Quem me acompanha desde a época em que eu tinha um blog sabe que eu não sou exatamente um fã do Christopher Nolan. Ele é um bom diretor, não tenho como negar isso, técnico, talvez técnico demais, meio quadrado, matemático, eu acho que eles tentam fazer as coisas tão perfeitinhas, quadradinhas, que me dá a sensação de que tudo é robotizado. Ele monta o filme numa planilha de Excel e parece que não sai dela de jeito nenhum. Por mais viajantes e elaborados que seus filmes sejam, ainda assim eu sinto que ele não se arrisca, parece que falta confiança para ele sair da sua zona de conforto. Não, eu não gosto, e essa sensação vem desde sempre, parece que eu não consigo mergulhar nos universos que ele cria, que não me gera paixão. E Batman, o Cavaleiro das Trevas, é um desses filmes dele que não me gerou paixão, na verdade eu nunca comprei muito o Batman do Nolan, que me foi vendido como o Batman do mundo real, mas que ainda assim é um sujeito maluco correndo pelas ruas de uma cidade imaginária de pijama. Eu aceito sujeitos malucos com a cueca por cima do pijama voando, se matando, respirando no espaço, mas não me diga que eles estão no mundo real, se você me disser isso eu vou mesmo esperar que eles estejam no mundo real. Mas independente dessa minha rabugice, Batman, o Cavaleiro das Trevas, tem um detalhe que faz toda a diferença e que coloca o filme num patamar superior. O Coringa do Richelieu, que é um dos maiores vilões de filmes de super-heróis de todos os tempos. Não, ele é um dos maiores vilões da história do cinema. Mas antes de eu falar sobre o Coringa, vale lembrar que este é um vídeo especial porque hoje completa 10 anos desde o lançamento de Batman, o Cavaleiro das Trevas. Esse foi o primeiro filme do Batman a não ter Batman no título. Lá fora ele se chama apenas O Cavaleiro das Trevas, The Dark Knight. E também foi o primeiro filme do Batman sem nenhum morcego nele, nem de verdade nem de computação gráfica. Mas o Batman na verdade não é o único morcego do filme. O carro que o Bruce Wayne dirigia durante o filme é uma Lamborghini Murciélago. Murciélago é a palavra espanhola para morcego, ou seja, mesmo quando o Bruce Wayne não é o Batman ele ainda assim dirige um Batmóvel. E mesmo assim ninguém desconfia que ele seja o Batman. Mas vamos ao que interessa, o Coringa. Nesse filme o Coringa não é um vilãozinho normal. Ele funciona com o equilíbrio necessário para o Batman, o mal que valida o bem, o yin e o yang, o caos e a ordem. E quando os dois se encontram eles nunca se chamam um ou outro pelo nome. E o Coringa sabe disso tudo e ele se diverte sendo o vilão da história. Ele faz a perfeita justaposição ao herói e a interpretação de Heath Ledger é sem dúvida o que faz de Batman Cavaleiro das Trevas o grande filme que é. É um personagem extremamente complexo e a interpretação magnífica do Heath Ledger ficou ainda mais landária depois da sua morte prematura. Um dos riscos do filme foi não dar nenhuma dica sobre a origem do personagem. Aqui ele não cai em um tonel de produtos químicos, como no Batman do Tim Burton. Dane-se a origem. Ele apenas existe. O filme mantém a origem e os objetivos do personagem como um segredo, e esse segredo obviamente gerou várias teorias. Uma delas é que o personagem é um veterano de guerras com problemas mentais, já que ele se vira muito bem com equipamentos militares, bombas de gás e explosivos. Talvez no final das contas ele fosse apenas um sujeito maluco, puto da vida com o governo e que adorava matar pessoas. Outra lenda é que Heath Ledger fez ele mesmo a maquiagem do Coringa e a produção comprou a ideia e usou o visual pelo resto do filme. Assim como também dizem que foi a ideia do Ledger usar a maquiagem nos dedos para dar a impressão de que o personagem fazia ele mesmo a sua maquiagem. Isso ajudou ainda mais a fortalecer a mística por trás da história. O Ledger se trancou num quarto de hotel por um mês e meio para desenvolver o personagem, para criar cada detalhe, a voz, o olhar e a sensação que ele quer mais é que o mundo se exploda. O Ledger morreu antes do filme ter sido finalizado, mas ele já tinha terminado todas as suas cenas e as cenas de pós-produção. Outra lenda é que ele mergulhou tanto no personagem que isso o deixou deprimido, meio maluco e que por isso talvez ele tenha se matado. Mas isso não é verdade, o Ledger estava muito feliz por ter interpretado o Coringa e se divertiu demais com o papel, mas ele estava bastante cansado. E como ele sofria de insônia, ele tomou remédios para dormir em uma dose errada, isso misturado com outros remédios que ele também tomava que causou a sua morte. Mas Ledger não foi o único a falecer durante as filmagens de Batman o Cavaleiro das Trevas. O dublê Conway Wicklife perdeu a vida em um acidente de carro durante as filmagens. Curiosidades Batman o Cavaleiro das Trevas teve 37 minutos filmados usando câmeras IMAX que geram o filme num formato maior e que visto no cinema correto geram realmente um produto com uma qualidade muito maior. Essa tecnologia é tão complexa e cara que existem apenas 26 câmeras IMAX em todo o mundo. Dentre essas 26 câmeras, quatro são top e custam 500 mil dólares cada e o aluguel de cada uma delas gira em torno de 15 mil dólares por semana. Apesar dessas câmeras serem enormes e pesadas e barulhentas e difíceis de operar, Nolan adora fazer tomadas dos seus filmes em IMAX e durante as filmagens de Batman o Cavaleiro das Trevas uma dessas câmeras foi destruída. O prejuízo só não foi maior por conta dos seguros que os caras fazem, mas com certeza foi uma tremenda dor de cabeça. Mais curiosidades. O uniforme do Batman teve um upgrade, foi o primeiro filme que permitia que o Batman girasse o pescoço e como o novo uniforme era mais leve e maleável, desta vez o Christian Bale não precisou ganhar muita massa muscular para interpretar Batman. E foi o primeiro filme de um personagem de quadrinhos a passar do bilhão de dólares de bilheteria. E foi o primeiro filme de personagem de quadrinhos a ganhar um Oscar em uma categoria importante, melhor ator coadjuvante. Hitler ganhou 32 prêmios póstumos pelo papel de Coringa. E Batman, o Cavaleiro das Trevas só foi desbancado como o filme de super-herói com melhor avaliação no Rotten Tomatoes por Pantera Negra neste ano. Oh, mas independente de qualquer coisa e eu não sendo fã do Nolan, eu ainda acho que Cavaleiro das Trevas é um filme melhor do que Pantera Negra. Agora é só esperar os marvetes aparecerem para reclamar. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.